Estamos de volta aqui com o programa Conexão Urbana, aqui na Urbana TV. Essa TV que realmente faz o melhor para você ver. Gente, quando você fala de credibilidade, tu fala de pessoa humana. Quando você fala de pessoa humana, tu está falando com pessoas que realmente se dedicam com você. Com você morador, com você eleitor. Lá atrás, quando ocasionou aquele incêndio criminoso na Serra do Tabuleiro, pelo que eu fiquei sabendo, essa pessoa no qual eu vou entrevistar, ficou muito preocupado com o que estava acontecendo. Eu estive lá, eu vi até capivara, que coisa que eu nunca vi na minha vida, fogo batendo, capivara correndo que nem uma doida, disparado com medo do fogo. E aquilo ali foi um descaso total do poder público da Palhoça, porque se não fosse o Corpo de Bombeiro, ali a Litoral Sul, e mais algumas guarnições, tinha dado uma tragédia pior. Ali tinha dado uma tragédia pior. Aí depois vieram com aquela historinha para boi dormir. Não, aquilo ali todo ano acontece isso. Talvez pode ter sido um incêndio criminoso. para, né? Mas tudo bem, vamos falar de coisas boas. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Coronel Ivão. Quando eu falo coisa boa, está aqui. Isso assim que é coisa boa. Quando você fala em uma pessoa que realmente veste a camisa da Palhoça de corpo e alma. Não é aqueles que vai chegar lá e vai dizer assim, ó, não, eu não falei isso. Não, eu nem te conheço, pelo contrário. Isso aí é um homem que quando anda na Palhoça, ele fala com o caminhoneiro, com o motorista de ônibus, com a empregada, fala com todo mundo. Não anda ali cheio de segurança e chegar perto dele é capaz de até dar um tapa. É, mas, Coronel, antes que nós começamos aqui a fazer um bate-papo completo, qual é a tua visão referente lá a esse incêndio da Serra do Tabuleiro? Foi criminoso mesmo aquilo? Olha, ter a certeza e a garantia e confirmar que foi criminoso, a gente não pode dizer. Só que a gente ficou surpreso pela questão que quando começou a tramitar um projeto de regularização de terras na Assembleia, para regularizar as terras lá e outras terras a mais, além daquelas que estão previstas no projeto, começou a aparecer nos últimos meses, ou no último mês, quatro, cinco incêndios. A gente ficou surpreso. Inclusive, eu tenho um testemunho de um bombeiro que aquela marcação, onde tem uma cerca separando áreas de APA e APP, área de preservação permanente, ela tinha aumentado em mais ou menos 10 metros. A gente fica um pouco assustado, surpreso, e não duvidamos que possa ter acontecido isso realmente com o objetivo de mais alguns invasores ou até pessoas lá, que a gente não pode aqui estar afirmando, quererem terras e mais terras. Coronel, você como homem também que foi aí, ainda é, na verdade, uma pessoa que honra a bandeira da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, como é que o Coronel vê hoje? Eu escuto tanta promessa, mas a segurança da Palhoça, eu não sei onde está pior, se é Palhoça, se é Santo Amaro, se é São José, onde é que está? Porque assim, eu estive ali no bairro São Sebastião na Palhoça, isso eu vivi isso, o motorista, um Uber, me levou às 7 horas da noite lá no bairro São Sebastião, ele disse para mim assim, o senhor vai voltar? Aí eu disse, não, eu devo voltar umas 10h30 da noite, tá, porque se o senhor quiser que eu vinha de buscar, eu venho, porque depois o senhor não vai arrumar mais carro nenhum para a banda de carro. Eu disse, ah, cara, mas por quê? Ele disse, não, cara, tá louco, aqui, essa região aqui, com certeza é assalto garantido. O porquê isso? O porquê isso? Isso está generalizado, Coronel, está generalizado em todos os municípios? Ou realmente a segurança na Palhoça sempre foi uma segurança que tem brechas? Essa questão falha, não da polícia, mas mais em questão do crescimento da população, o crescimento de algumas facções que realmente vêm para a cidade, que eu sei de ponto de segura, que tem até 7 facções aqui na região, e qual é essa visão? Na verdade, todos comentam que a polícia militar muitas vezes não faz o seu papel. Faz e faz muito bem. Sim, com certeza. Com o seu efetivo reduzido, policiais heróis que estão 24 horas por dia atuando. Foi o que eu comentei um pouco. O Estado faz o seu papel, mas o município deveria fazer também. Nós, como cidadão, nós, como integrante de um município, que a gente vê os problemas sociais, e são muitos, a gente verifica que o Brasil todo existe uma insegurança na questão de segurança pública. Mas, se nós trabalharmos principalmente nos jovens, fazendo com que eles sejam ocupados em outras áreas, seja no turismo, seja no esporte, seja no lazer, nós certamente teremos jovens no futuro muito mais responsáveis. E esse problema nós vamos começar a amenizar e diminuir. Claro que nós não podemos fazer um governo, seja qual for, para alguns dias, para alguns meses ou para quatro anos. Nós temos que fazer um governo para o futuro. E o próximo governo dá continuidade nesse trabalho. No momento que nós fizemos um trabalho social eficaz com pessoas comprometidas, nós vamos ter resultados. Agora, no momento que o poder público estadual diz que não é problema meu, que é problema do Estado, que eu tento fazer a minha parte, mas eu não alcanço aquilo que eu gostaria, significa o quê? Que ele está se eximindo. Sim, com certeza. Mas nós, como cidadão, através dos CONSEG, através dos órgãos de segurança, através de uma futura guarda municipal que hoje não tem em Palhoça, só tem agente de trânsito, na verdade, o agente de trânsito hoje está para mais multar do que fiscalizar. Até porque aquela guarda municipal da Palhoça, pelo amor de Deus, é uma piada, é uma piada, mas... Então, se nós fizermos um trabalho social, desde a escola, desde a infância, até a juventude, ocupando, utilizando, participando com eles nas áreas sociais, certamente nós vamos ter um futuro melhor. Hoje a situação, como nós precisamos ser rápido para amenizar esse contexto todo, é aplicar, no caso, e formar uma guarda municipal, um serviço de monitoramento eficaz, que traga resultado. Fazer tipo o São José aqui, que espalhou câmera por tudo quanto é lado, fizeram aquele projeto BEM TV, que espalharam várias câmeras no caso. Na verdade, nós não estamos falando nem só em monitoramento privado, privado. Nós estamos falando em monitoramento particular de casas, de pessoas que possam monitorar algumas ruas e que podem estar interligadas num sistema único para oferecer garantia e a sensação de segurança para aquelas pessoas. Sim, claro. Porque no momento que numa rua uma casa tiver uma câmera filmando toda a rua, ele vai imaginar, opa, eu estou sendo filmado. Sim. Mas o Poder Público tem que participar. Não, é essa situação. E outra, Coronel, eu vejo reclamação direta, isso consecutivamente, da questão da saúde na Palhoça. Tem moradores que estão aí numa fila de espera imensa. Tem até uma senhora que ela comentou isso aí comigo, que ela tem que fazer uma cirurgia no joelho, que ela está aguardando via posto de saúde lá na Palhoça, ela disse que já tem 680 pessoas na frente dela. Resumindo, pela idade que ela tem, essa mulher vai dar um outro problema maior e quando ela chegar a ser chamada, não tem. Isso quando o dentista na Palhoça, essa informação segura de posto de saúde na Palhoça, que é mais fácil o paliocense perder os dentes todos do que conseguir uma consulta com o dentista no posto de saúde. E aí vem pessoas dizer que não só São José, como a saúde na Palhoça vai bem. Vai bem. É, na verdade, um dos grandes problemas de Palhoça é a saúde. Muitos. Nós temos muitos problemas. Nós temos problemas exacerbados, assustadores, com relação à questão quando tu fala de fila. Tem fila para tudo. Sim. Desde a fila para consulta até a fila para fazer exame de média e alta complexidade. Sim, correto. Hoje, se for preciso fazer uma ressonância magnética, a pessoa é capaz de esperar anos. Daqui a pouco a pessoa morrer ou perder algum movimento de algum membro ou algo parecido e não conseguir fazer o exame. Muitas vezes é chamado e ele já fez o exame no particular porque teve que fazer o barril e o fumbinho para conseguir o dinheiro. Sim. Então, na verdade, o que nós precisamos? Primeiro, secretário comprometido. Segundo, secretário especializado, que conheça a área, que sabe o que fazer. Sim. Segundo, coordenadores de postos que sejam realmente pessoas conhecedoras e que trabalhem na área, para que possa aplicar esse trabalho. E fazer um trabalho com a iniciativa pública-privada, no caso, como órgãos privados, para agilizar esses processos. Inclusive, em uma entrevista que nós tivemos presenciando do doutor Juliano, que é parceiro nosso, hoje dono da Clínica Ciências. Por que não utilizar as nossas clínicas ou hospitais que nós temos lá em Palhoça, nos momentos ociosos, que eles trabalham, que não trabalham no caso, principalmente à noite. Não fazer esse atendimento para a gente fazer com que a pessoa tenha o mínimo de espera para fazer um exame. Da mesma forma, a consulta, nós estamos hoje no século da era digital, mas parece que nós estamos na era da pedra ainda, quando a gente fala em pegar bilhetinho, papelzinho, às quatro da manhã para marcar uma consulta. Isso é um absurdo. Concordo plenamente. Eu acho que o cidadão, ele tem que ter no seu celular, que tudo hoje vale para tudo, inclusive fiscalizar, ele poderia ali marcar a data que ele quiser do seu exame ou da sua consulta. E tu vai dizer que é difícil? Não, não é nada difícil. Tudo é possível. Por isso, ô Márcio, que nós já estamos montando o nosso futuro plano de governo. Nós já discutimos educação, já discutimos saúde e agora estamos na segurança pública. Inclusive, eu tenho uma ideia ótima para, eu vou entrar nesse assunto de pauta da educação, eu vou te dar uma ideia ótima para a região de Palhoça, que de repente pode ser até que o coronel possa adotar isso também. Dando esse gancho ali da questão de saúde, o porquê da minha indignação daqui de São José. Há um ano e seis meses passados, eu precisava de um oftalmologista. Só que muito trabalho, eu não tinha tempo de pagar particular e por final deixei. Quando eu vi que a coisa estava ficando séria, eu peguei e paguei um oftalmologista, hoje está aqui o óculos, tá, beleza. Quando foi há quatro semanas passadas, agora há um ano e seis meses, quatro semanas passadas recebo uma ligação do posto. Ai, tua consulta foi liberada, eu já estava cego, cego com a bengalinha na mão, ou com cachorro com cão guia e tinha perdido a visão. Eu disse que absurdo, gente, que absurdo. Coronel, a questão da educação. Hoje se sabe que a violência, ela pode ser bastante amenizada, levando à educação. Principalmente o que eu digo. Eu sou bem, até porque eu já trabalhei com um apresentador ratinho quando era em Curitiba, e uma coisa ele falava certo. Que a família que trata seus filhos com educação e com princípios religiosos não vai chorar na beira de um caixão, na porta de um hospital e nem muito menos andar pela rua desesperado procurando seu filho em algum ponto que tiver de droga pela cidade. Se preocupando disso, eu lhe pergunto, a educação na palhaça. Na verdade, hoje nós presenciamos 3.500 crianças fora do ensino infantil. É um problema muito sério que tem que ser resolvido e tem que ser zerado. Claro que sempre vai existir um percentual de crianças, porque vão surgindo moradores, crianças que vão nascendo e assim por diante. Mas o poder público tem que acompanhar o crescimento populacional. Cresceu a população, cresceu, vamos dizer, a área industrial, mas o poder público não acompanhou. O poder público não acompanhou, o poder público estagnou. E é preciso que se faça alguma coisa. Por isso, se nós trabalharmos de uma forma onde nós possamos colocar vagas para que essas crianças possam ter a possibilidade de estudar e de aprender e ser jovens para o futuro, formados e preparados, tudo naquilo que fala qualificação, educação, uma profissão, o poder público tem que estar presente. A família leva até um ponto e acompanha e depois o poder público auxilia. Quando tu diz assim, tá, mas como, Ivão? Como é que nós vamos fazer para tirar essas 3.500 crianças e botar em creche? Hoje nós temos um custo com a Faculdade Municipal de Palhoça de R$ 9 milhões por ano. Eu te pergunto, para que tudo isso? Para onde que vai tudo isso? Que custo é esse? Não existe transparência. Nós temos hoje 80 ACTs na Faculdade Municipal que recebem como doutores acima de R$ 10 mil. Isso realmente são professores que são necessários ou são cabos eleitorais de prováveis candidatos? Coronel, vamos para um comercial, nós já voltamos e vamos dar continuidade porque o assunto de educação é interessante.